Hoje, 15 de outubro de 2020, dia do professor, uma data especial para todos nós docentes pelas lutas e pelas conquistas em prol da nossa educação brasileira. A diretoria da Escola de Enfermagem parabeniza e agradece a todos os seus docentes pelo empenho, pela criatividade, pelo dinamismo, especialmente nesse momento de tantos desafios nos modos de aprender e de ensinar. Enfrentamos tudo isso com muita coragem, superamos muitos desafios e, acima de tudo, demonstramos o potencial da prática docente nesse momento tão adverso. Fica aqui o nosso abraço e nada como receber a homenagem muito especial dos nossos estudantes nesse dia de hoje. A voz que vem da música, do coração e eu agradeço especialmente a Ana Paula, a Letícia, a Ana Luíza por esse carinho que vai nos brindar com uma música para esse dia tão especial para todos nós. Então, um grande abraço a todos e que a gente enfrente os desafios com coragem e muita firmeza. Sou eu que vou seguir você do primeiro rapisco até o veabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel Sou eu quem você, seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas firmestrais você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar o meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou me dar abrigo se você quiser Quando surgirem suas primeiras praças de mulher Quando surgirem suas primeiras praças de mulher A vida se abrirá num feroz caro ao céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dar prazer A vida segue sempre em frente O que está de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça nunca Qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça nunca Qualquer O que está pronto? Eu vou ver A vida conectada O que está dentro O que está dentro É isto Ou falta É isto Obrigado.